Olá, eu sou o Rádios e sejam bem-vindos a mais um vídeo, meus queridos, como vocês estão. Hoje nós vamos falar de chefes. Aquele tipo de chefe que você precisou de uma mãozinha. Alguém teve que te ajudar, né, te ajudou ali, pra você passar desse chefe. Senão você não conseguiria, talvez. Alguns até conseguiriam. Mas, na grande maioria, você precisou de uma mãozinha, né. Você precisou que eles ajudassem você. Isso não é nenhuma vergonha, obviamente, né. As pessoas precisam de ajuda pra tudo. No chefezinho, não é um problema também. Alguns joguinhos colocam coisas ou pessoas, NPCs ali, pra te ajudar e deixar a luta um pouquinho mais fácil. Algumas até você nem conseguiria se não fosse essas pessoas, essas ajudas externas aí. Pois é. Então vamos comentar sobre isso aqui. Se você quiser concorrer, inclusive, a um Playstation 5 ou Xbox Series X, você já sabe. Clica aí no link da descrição da Air Regras pra você participar. Pusca aí de banquinhos até aqui do nosso lado e vamos falar desses chefões louquíssimos aí. Que você precisa de ajudinha. Bem, vamos começar com um jogo que eu nunca coloco aqui no canal. Nunca, né. Vocês sabem, né. Dark Souls. Dark Souls tem uma série de chefes. Pra alguns 99% dos chefes que você precisa de ajuda. Alguns deles estritamente plausível. Você tem, por exemplo, o Pontífice Sullivan. Que é difícil pra caramba. Sozinho dá pra ganhar. Mas você passa mal. E o jogo te dá ali 3 summons ali. 3 fantasminas que você pode summonar pra te ajudar. O que já deixa as coisas um pouquinho tranquila demais. Isso acaba sendo muito útil pra luta. Porque enquanto um NPC tá distraindo, você consegue usar um Estus. Você consegue atacar. Isso ajuda a luta e muito. Por mais que o HP do chefe aumente um pouco. Porque justamente você tá com mais pessoas ali. Mas tem um chefe em questão. Uma ajuda em questão. Que é um deus. Que a história do Dark Souls não fala. Mas ele é um deus. Que é o Gode Tarkus. Esse cara aí, ele tanca tudo, meu amigo. E você pode subolar ele pra te ajudar no Iron Golem no Dark Souls 1. O curioso aqui é que diferente de qualquer NPC no jogo. Se você ficar lá sem fazer nada. Você vai deixar o NPC. Você vai falecer e o chefe vai vir pra cima de você. O Tarkus não. O Tarkus sola, mané. É um zoro. O cara sola o Iron Golem de boa. Você vê vídeos aí. Você consegue fazer isso. Você fica assistindo a luta dos dois. E o cara ganha com quase muita folga, véi. O cara é um deus, véi. O cara tanca tudo aqueles golpes do Iron Golem. Levanta. Vai. Desce o sarrafo. Tranquilo. Feliz. Na alegria de viver. E você só assiste. Eu acho que essa aqui se torna uma das lutas mais fáceis. Quando você pode sumonar o Tarkus. Que vira, ó. Mel na chupeta. O negócio fica muito de boa mesmo, véi. É, o cara se pudesse sumonar o cara em todos os chefes da X-Souls. Teria um modo easy. Seria jogar com o Tarkus, basicamente. Em Zelda Wind Waker, nós temos a luta contra o Ganon. E aqui, né? Nessa luta final. Quando nós vamos enfrentá-lo. Você não derrota ele sozinho. E aqui é uma luta meio que obrigatória. Ter um trabalho de equipe. Então sim. Você só vence essa luta. Se você tiver a ajuda daquela menina loirinha. Eu nunca sei o nome dela. Eu só lembro o nome do protagonista que é Zelda mesmo. Brincadeiras à parte. Você só consegue passar com a ajuda da Zelda. Isso porque ela usa as flechas ali. Então você precisa fazer um trabalhão em equipe marota. Você precisa usar o escudinho. Usando o escudinho. Ele vai refletir ali. Vai deixar o Ganon meio tonto, estonteado ali. E aí você pode usar suas habilidades para descer o sarrafo nele. Então graças a Zelda aqui. Nessa luta em trabalho em equipe. Graças a ajuda. Você consegue derrotar o chefão final. Aí do Wind Waker. Que por sinal é um jogo fenomenal de Zelda. Se você nunca jogou, jogue. Embora eu já tenha falado quem é o chefe final. Todo mundo sabe quem é o chefe final de jogos de Zelda. Então enfim. Mas é um jogo muito interessante. Muito bom. E aqui também você precisou de uma ajudinha na sessão da tarde. Em Hollow Knight. Nós enfrentamos um chefinho que se chama U-Mu. Que é basicamente uma água viva. Só que você não consegue de forma nenhuma. E numa das vezes que você enfrenta essa água viva aí. Atingir ou infligir dano a ela. Você pode tentar o que for. Você não vai conseguir. Ela é resistente. E você precisa acertar o núcleo ali dentro dela. Então você tem um cenário todo meio que de choque. E a água ali se cair e se tomar dano. E você fica ali falando. Ué. Por que que não dá dano? Aí você descobre que você vai precisar de uma ajudinha. De um outro NPC do jogo que você encontra. Que é o Kriro. E ele né. Você encontra ele várias vezes. Em Hollow Knight. Ele foi pra Hollow Nash. Lá na história do jogo. Tipo pra descobrir os mistérios mesmo dali. De Hollow Nash e tal. E a arma dele né. Ela é específica. Que ela consegue. Ou a técnica dele de usar ali. A sua arma. Ela consegue perfurar. Ali momentaneamente. Esse chefe aí. Humor. E aí é o suficiente né. Ele aparece na luta. Ele só usa ali pra atacar. Pra meio que esvaziar. O chefe que é uma água viva. E aí você consegue atacar o núcleo desse chefe. Dando dano efetivamente. E aí consequentemente. Você consegue derrotar. Algo que seria impossível. Neste cenário. Em questão. De infligir dano no chefe. Ele seria basicamente. Um chefe imortal. Invencível. Porque sua espada não conseguiria lidar com ele. Então você precisava realmente. De uma ajuda implícita. Ali já colocada dentro do jogo. Pra você poder passar. Desta parte maravilhosa. Desse jogo maravilhoso. Chamado Hollow Knight. Nós temos um chefe. Muito peculiar. Chamado Omega Flower. Lá de Undertale. Talvez um dos chefes. Bem famosos. Pela sua boss fight. Um pouco peculiar. Em relação a muitos outros jogos. Tá. Aqui você enfrenta a florzinha. Ela amaldiçoada. Da sessão da tarde. Que você encontra lá no Undertale. E essa da flor. Ela usa vários tipos de trapaças. Pra te derrotar. E também. Ela é até um pouco complicada. Então você vai enfrentar ela. Ela vai tacar série de projetos. Você vai ter que esquivando. E consequentemente. Você acaba errando muito. Você toma muito dano. E ela fica ali. Deleta seu save. E fica usando save state. Então. Por exemplo. Se você vai desviando bem. Ali ela vai. E volta um pouquinho. O save state do jogo. Tipo. O save state mesmo. De jogo. Que você salvava. De Game Boy. Essas coisas. Quando você joga no emulador. E aqui. Ela que faz isso com você. Um chefe que meio que trapaceia. Eu poderia dizer. Mas você também. Tem uma trapaçazinha. Nessa luta aqui. Que poucos mencionam. É o fato de que. Na história. Essa flor aí. Ela pegou a alma. De seis criancinhas. E aí. Ela usa essas almas. Justamente. Para se fortalecer. Só que. Essas almas aí. Elas não querem. Ela estar ajudando a flor. Obviamente. Elas foram pegas. A força. E aí. Você pode clamar. Por ajuda. Dessas almas. Que é. Uma verdadeira. Mão na roda. Isso porque. Você vai tomando. Muito dano. E quando você. Pede ajuda ali. Quando o personagem. Pede ajuda das almas. Todos os projetos. Que estão sendo lançados. Eles se tornam verdes. Ou seja. Ao invés de você esquivar. Dele. Se você nunca jogou The Tale. Você tem que ser acertado por eles. Porque se você é acertado por eles. Sua vida. Começa a encher. E cara. Eu acho que seria uma boss fight. Semi impossível. Se não fosse a ajuda. Dessas almas. Porque. Você fica com HP. Na miserinha. Memo cara. Então você precisa se curar. A não ser que você seja. Muito bom. No jogo. Algo que na primeira vez. Você nunca é muito bom. Em um jogo. Você passa mal. E mesmo com a ajuda. Você passa mal. E aqui cara. É uma ajuda. Extremamente. Essencial. E que. Torna a boss fight. Um pouco mais. Ali que você consegue parar. Para dar uma respirada. Porque ela é bem dificinha. E é uma ajuda. Muito bem vinda. Que salva. Salva vidas. Salva vidas mesmo. E aqui nós temos um jogo. Que sim. Você meio que. Precisa de ajuda. Para passar. Mas porque você. É totalmente. Obrigado. Porque alguns chefes. Aqui. Você conseguiria passar. Mesmo sem ajuda. Eu estou falando. Prince of Purcell. Lá de 2008. Isso porque. No jogo. Tudo. Tipo. 100% do jogo. Você tem a ajuda. Da personagem. Chamada Elica. Que é tipo. Coop. Entre aspas. Né. Ela fica andando. NPC. Que fica andando com você. Só que chega a ser chato. Isso. Isso foi uma das maiores. Críticas do jogo. Porque ela não deixa. Você falecer. Nenhuma vez. Então você não tem. Aquela sensaçãozinha. De dificuldade. Aquela sensação. De que eu vou tomar. Um cuidadozinho. Que essa parte é difícil. Não. Porque ela te salva. De qualquer jeito. Você está. Fazendo um parkour. Você caiu. Ela voa e te salva. Você está lutando contra o chefe. Ela cura a sua vida. No meio da luta mesmo. Se você perdeu a vida. Tipo. Ela vai lá e cura. E você continua a luta. Então. Você passa. De todos os chefes. Com a ajuda dela. Mas você não tem. Aquela curva de aprendizado. Porque ela está sempre te ajudando. Sabe. E isso daí. Ficou bem tosquinho. No jogo. Esse aqui é um daqueles jogos. Que você não precisava. De tanta ajuda. Assim. E ele te dá ajuda. Até demais. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Grande beijo. Grande abraço. Fico por aqui. Aquele beijo no Popovs. É nóis. E fui.